Como relator da lei de zoneamento, tenho sentido a dificuldade da compreensão de alguns termos. Então, achamos melhor gravar e falar com você, mostrando exemplos práticos, para que você possa entender as cores dos mapas. Consulte o site da Câmara, www.câmara.sp.gov.br, procure por lei de zoneamento e você vai encontrar os mapas comentados rapidamente, apontando no mapa exatamente cada uma das áreas. São poucas, você vai conhecer 18 zonas e as suas subclassificações. Não é muito, hoje não tem mais lei de zoneamento, uma para cada subprefeitura. A lei vale para a cidade inteira e o conceito é para São Paulo todo.